Música Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está começando a assistir o programa, é um prazer em conhecê-lo de hoje. Muito bem, vamos falar de uma coisa que está acontecendo no Brasil. Agora está na moda um tal de UFC, é uma luta, você já viu, o cara sai sangue, soco para todo lado, soco no olho, pontapé no estômago. É um negócio, eu estou me lembrando daquelas do circo romano, no tempo do Nero, que eles matavam um cristão na arena, mordiam a orelha. Agora está ficando moda, o kickboxing, aquilo que é kickboxing, eu nem sei como é o nome, é UFC, full contact, é o máximo. É uma luta que faz tão bem para a sociedade, uma coisa que ensina tanto as crianças, as coisas boas, que nós resolvemos trazer um campeão dessa luta aqui, que é o nosso convidado de hoje, ele começou a lutar aos 12 anos, 20 e quase ele se formou em educação física e se dedicou a artes marciais. E não é que essa peça em apenas dois anos conquistou faixa preta e tornou-se professor, lutador profissional, passou a disputar títulos, consagrando-se campeão brasileiro e sul-americano. Viu só? É esse cara que nós vamos trazer aqui agora, não vou falar o nome dele, porque ele é muito conhecido. Não, não, não é aquele que apanhou outro dia para ganhar mais dinheiro na próxima luta, não, não é aquele. Aquele negrão é simpático, mas aquele negócio é para tomar dinheiro dos trouxas que apostam em luta. Esse não, esse é nosso, brasileiro mesmo, famoso. E o pai dele era um pouco conhecido também, camarada que não lutava, o pai dele não lutava, o pai dele cantava. Vou trazer para vocês o nosso lutador de kickbox, Altemar Dutra Jr. Pelo amor de Deus. Faz um Brigas aí, para começar mostrando como você é bom de brigas. Que tolice nós dois, brigarmos tanto assim, se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem o fim. Para que, para que, se essa gente o que quer é ter essa separação? Brigas aí, para começar mostrando como você é bom de brigas. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu, fui eu e foi você, pois sem amor, estamos sós. Morremos não. Morremos não. Que... Que salvagem. Que bom. Eu falei que ele era especialista em brigas. Não errei. Mas aquela... Aquela... Aquela biografia que eu dei é verdade. Essa figura maravilhosa que está aqui cantando contra a música e já foi... Você foi campeão profissional de kickbox, foi? Eu... Primeiro, é um prazer estar com vocês, mais uma vez. Uma alegria muito grande poder contar um pouco da minha vida, da vida da minha família, da família Dutra, né? Do meu pai, da minha mãe, mas há trinta e poucos anos, eu era muito ligado na tomada, né? Então minha mãe me colocou para fazer artes marciais. Eu era um menino terrível, ligado mesmo. Então eu tinha que queimar energia. Então eu ia fazer judô, ia fazer karatê, ia para um, ia na outra academia. Aquilo eu fui pegando gosto pela arte marcial, da disciplina da arte marcial. E quando eu vi, eu tive a oportunidade de treinar uma luta que estava começando no Brasil, estava bem no início ainda, que era o Full Contact, o kickboxing, o professor Sérgio Batarelli. E eu já vinha da arte marcial e fazendo o treino com ele, o curso eu consegui pegar a faixa preta rapidamente. E aí comecei a competir profissionalmente, para ganhar um troco. Foi meu primeiro emprego, né? Com 18 anos, eu comecei a dar aula e a lutar profissionalmente. E quando eu vi, eu conquistei o título brasileiro, conquistei o título sul-americano. E foi muito bom para mim. A arte marcial me deu muita disciplina, muita determinação, mexeu muito comigo. Queimei muita energia. Machucar, machuquei muito. Quebrei nariz, quebrei nariz três vezes. Abri supercílio, abri três, quatro vezes, não lembro mais. Mas é um esporte de contato, né? Minha mulher, Itaís, depois de coroa, depois de parar e engordar 30 quilos, ela falava para mim, eu preferia quando você lutava do que quando você joga futebol com seus amigos. Você vai jogar futebol, arrebenta o joelho, tornozelo, volta machucado. Então, o futebol, sempre machuquei mais no futebol de extensões do que na luta. Porque na luta você está preparado para aquilo, né? O teu oponente, você sabe o que vai vir do lado de lá e tal. Mas, infelizmente, passou na minha vida. Hoje eu voltei a treinar. Depois dos 40 anos, como eu disse, com 30 quilos a mais, eu achei que, para a minha saúde, lógico, sem competir, não me machuco mais, mas eu treino o Muay Thai hoje, treino o kickboxing, especialmente o Muay Thai, que tem me agradado muito. E eu perdi 20 quilos daqueles 30, já foi, já está bom. Olha, está vendo que surpresa que você teve? Essa voz linda, maviosa, gostosa, essa herança que ele recebeu do pai, que cantava maravilhosamente bem. Eu vou falar alguma coisa, o telespectador já conhece, né? A família Dutra, o Altemar, é um nome maravilhoso que a gente não esquece nunca. Morreu moço, 43 anos, teve um infarto, né? Um aneurisma. Morreu em Nova York, cantando no palco, que coisa melhor para morrer? Eu acho que ele queria morrer assim, né? É verdade, eu acho que para o artista, né? Morreu em Nova York, cantando no palco, para uma plateia especialíssima, no auge da carreira. Eu gosto sempre de enaltecer, que são poucos os cantores que a gente pode comparar com o meu pai. Para mim, o maior cantor do mundo. E com todo o respeito aos grandes cantores, eu como filho, para mim, é o melhor cantor do mundo. Sem dúvida, um dos maiores cantores, sem dúvida. E ele teve 20 anos de carreira. E a gente estava falando da obra dele como se ele estivesse vivo. E ele tem 30 anos já de falecimento. Dia 9 de novembro agora, completa 30 anos. Ele tem mais tempo de cantor falecido do que cantor vivo. É verdade. A trajetória dele foi pouca. Ele fez muita coisa nesses 20 anos. Marcou a vida das pessoas. A trilha sonora da vida de muita gente foi com o Altemar Dutra. Então, isso é um orgulho para mim, para minha irmã, para minha mãe, muito grande. Hoje, para os netos, né? Filhos da Deus e as minhas filhas também. E a outra, a sua mãe, foi uma cantora maravilhosa, não é isso? É verdade. A Marta Menor. Está nos ouvindo agora? Com certeza. Boa noite, Marta. Precisa vir aparecer, fazer o programa da gente aqui. Contar agora que a avó... É a avó? A avó, ela está com seis netos. Seis netos. Passa aqui, vem contar história, vem bater papo com a gente. Vem contar um pouco da sua carreira. Você era tão querida, tão profissional. Marta Mendonça. Está combinado. Vou combinar com ele aqui, para ele trazer você de volta. Muito bem. Você já está cantando, já está fazendo uma carreira maravilhosa, né? Estou aqui com a tua ficha, rapaz. Meu Deus do céu. Tem quatro CDs gravados, já tem participação em tudo quanto é lugar. Só de prêmio aqui tem uma relação que não dá para falar. Cantou Revelação, Prêmio Sharp, cantou Troféu Marketing e Negócio da Mercosul, Personalidade City News, Personalidade Jubileu de Prata do Rotary, Personalidade por 500 anos de Brasil, Centro Cultural, Comenda Graciliano Ramos. Nossa, está bom. Que bom. Incentivo à Cultura, título de cidadão de Atibaia, onde mora o Xodão, né? Onde mora. E título de cidadão de Satuba. Interior de Alagoas. Muito querido. Alagoas? É. Ué, eu não conheço Satuba. Cidade muito querida. Vou precisar conhecer a Satuba de lá. Posso te interromper um pouquinho? Você falou o que a gente pode falar? Pode. Deixa eu falar um pouco da Dona Marta, rapidinho. A história da Dona Marta é fantástica. A Dona Marta Mendonça é minha mãe, para quem está assistindo agora. A gente, sabe, daria mais de um programa falando da minha mãe. Porque, lógico, pelo nome, pela força que teve o meu pai, por tudo que ele deixou, a gente acaba sempre, né, Altamar Dutra Júnior, acaba sempre falando de Altamar Dutra, Altamar Dutra, e deixa um pouco de lado. Foi muito bem lembrado, Dona Marta. Minha mãe tem uma história maravilhosa. Minha mãe fugiu de casa aos 15 anos para ser cantora. Porque meu vô, um grande violonista, meus tios violonistas, e tinha um grupo das minhas tias mais velhas que cantavam. Só que ele queria que tocassem juntos. Cantora de rádio não era mulher séria. E ela queria, ela tinha o sonho de cantar no rádio, de ser cantora. E aí, quando uma tia foi ao Beraba, veio para São Paulo, né, a irmã falou, me leva, me leva, passam os dias. E ela, quando estava no trem, falou, eu nunca mais volto ao Beraba. Só depois que eu for famosa. E teve uma conduta, uma vida seríssima, e conseguiu ficar famosa. É claro. E nesse conseguiu ficar famosa, deixou, depois de todo esse trabalhão, deixou o seu sonho pela família. Quando conheceu Altamar Dutra, quando ele começou, ela já existia como cantora. Já. E aí, se casaram, nasceu minha irmã, eu nasci, e ele tinha um pouco de ciúme, e acabou a carreira dela ficando um pouco de lado, para não gerar um problema familiar. Hoje, felizmente, as mulheres conseguem. Quantos irmãos vocês são? Nós temos, nós somos, na realidade, um casal, né? Mas a gente tem a Heraci. A Heraci, sou eu e a deusa, né, minha irmã mais velha. Mas a Heraci é a nossa irmã de coração, foi educada, criada junto com a gente, irmã mais velha, que a gente tem um amor muito grande. Mas como eles, muito famosos, né, filhos mesmos, era só a Deus e o Altamarzinho. Você é casado? Sou, sou casado há 21 anos. Com quem? Com a dona Itaís Raquel Ferreira Dutra de Oliveira. Baixinha, brava. Itaís. É um Itaís diferente. E ela, Itaís, na televisão agora? Está nos assistindo. Está, né? Está. Está aí, ele pode ficar tranquilo, que eu conheço, é peça boa. Eu já esteve aqui, esteve aqui no dia 13, 25 de agosto, não? Não, 25 de junho. 12 de junho você esteve aqui. 12 de junho de 2005, é isso, né? É. Você esteve aqui em 2005, fazendo um programa com a gente. De lá para cá, eu não conheço nenhuma mulher ou outra que ele teve, viu? Você fica tranquilo. Nós namoramos há 28 anos. É. 28 anos de relacionamento. E estamos casados há 21. E temos duas filhas lindas. A Isabela, de 20, e a Veridiana, de 14. Muito bem. Agora só falta falar a sua idade, você já falou? A idade que meu pai faleceu, 43 anos. Você está com 43 anos. Você já percebeu que daqui para frente você será mais velho que o seu pai? É. É um pensamento. Eu não tinha pensado nisso. Eu me preocupei com os 30 quilos a mais, com a idade que ele faleceu. Por isso que eu voltei a fazer atividade, né? Pois é. Mas a gente começa a se preocupar um pouco mais com a saúde. É como eu, eu sou mais velho que o meu pai. Meu pai morreu com 70 anos. Eu não estou com 70 e qualquer coisa. E eu me sinto um menino. Por isso que quando eu falo meu pai, morreu jovem, morreu jovem. Como eu estava comentando antes. Poxa vida, né? Meu pai, né? Era um velho para mim, né? Ele tinha 13 anos na época do falecimento. Hoje me sinto um garotão menino. A sua vingança é que quando você chegar no céu, você diz para ele, toma a benção aqui, meu pai. É verdade. Muito bem. Nós vamos fazer um comercialzinho. Voltamos já já para as nossas perguntas do prazer em conhecê-lo de hoje com Altemar. Dutra Júnior. Posso cantar? Vamos deixar você com uma música gostosa. Que vai fazer o meu velho? Pode ser. Então estamos falando dele e já falando do meu velho. É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando. Sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos. Vim de longe, estou cansado, com o peso dos desenganos. Vivo num mundo agitado, cheio de gente vazia. Vendo um sonho sepultado, na manhã de cada dia. Ah, meu tempo de mim, se eu pudesse voltaria. Meu rancho de palapim, a minha cama de varas. Meu travesseiro de pés, minha esteira de tacuás. O terreiro onde eu jogava, a minha bola de meia. Com toadas que o pai cantava, nas noites eu achei. Minha peteca de pão, minha sopa na agamé. Minha santa ignorância, saudades que eu tenho velho. Minha peteca de palha, minha sopa na agamé. Minha santa ignorância, saudades que eu tenho velho. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família. O canal da sua família. Está assistindo o programa, é um prazer em conhecê-lo. Hoje, com a maravilhosa participação de Altemar Dutra Jr. Altemar, essa é a santa ignorância. Que linda essa música. É uma música muito bonita, do José Domingos, grande José Domingos. A gente falou de Etibaia, do Tito Cidadão, de morar em Etibaia. A minha carreira caminha junto com a minha moradia em Etibaia. Minha chegada em Etibaia. Eu fui acolhido em Etibaia há quase 20 anos. 18, 19 anos que eu estou em Etibaia. E lá eu pude reencontrar o Noite Ilustrada. Conhecer Silvio Caldas. E encontrar muitas vezes. E agora reencontrar com o José Domingos, que está toda hora lá em Etibaia. Então, eu convivei com o Noite. Foi muito... Tive um aprendizado muito grande com o Noite Ilustrada em Etibaia. A casa dele era só cultura, só música. E tinha um apelo com o meu pai, porque era um grande amigo do meu pai. E um pouco antes do Noite morrer, eu falei, Noite, eu tenho um presente para te dar. E eu falava para ele isso sempre, porque era uma foto. E só nós dois. Não tinha Altemar Dutra. Era Altemar Dutra junto e Noite Ilustrada juntos, numa foto. Em Recife, há muitos anos. E eu achei na casa da dona Marta. E peguei e levei para ele. Ele me mostrou um disco que ele tinha acabado de gravar do Lupicínio. E outro do Ataúfo Alves. E foi muito agradável. Eu aprendi muito com essa turma e tenho muito o que aprender ainda. Que legal. Um dos motivos da gente trazê-la aqui é esse disco que nós acabamos de mostrar para vocês. Esse novo CD que está saindo agora. Está saindo agora? Está. Em que o Altemar Dutra faz um disco todinho religioso. Ah, que maravilha, né? Como nós estamos precisando de coisa boa. Um disco todo religioso com músicas maravilhosas. Com o mesmo estilo de voz. Com o mesmo bom gosto da família Dutra. Da família toda que sabe o que é bom. E você tem aqui, pela força do amor, eu canto, pequenas coisas da vida. Minha canção, perdão, Senhor. E o santo manto, fala do manto de Nossa Senhora. Nesta mesa, estenda seus olhos, sonhava a paz. Sou teu filho. Faz um, vamos fazer um pedacinho, aproveitar, fazer um pedacinho. De uma delas. Qual é? Você está trabalhando alguma especificamente? Minha canção. Minha canção. A música de perdão. Mas eu vou contar rapidamente. Eu tenho uma memória ruim para a data. Vocês lembraram? Eu não lembrava realmente que foi em 2005. Mas eu lembro a última frase que eu disse no programa. O programa foi muito legal e também girou um pouco em cima de religiosidade, porque eu estava no ECC. Para quem não sabe, é o Encontro de Casais com Cristo. E foi tocado um assunto que eu não poderia estar em uma gravação, porque eu não fui encontrado, porque eu estava nesse encontro. E eu terminei o programa falando uma coisa assim, eu tive muito elogio de vocês, eu fico muito feliz, mas eu não sou santo. Aqui não tem nenhum santo. E a gente, lógico, caminha da melhor maneira possível procurando uma santidade, mas ninguém é santo. Então, quando a gente lança um trabalho desse, é justamente para falar que nós somos pecadores mesmo. E era a minha realidade. Minha realidade, essa colida em Atibaia, quem deu foi a igreja católica, foi a comunidade que eu frequento, que é a comunidade de São Benedito, a comunidade de Cristo Rei, os amigos da igreja, o ECC, depois o TLC. Foi o que me segurou lá. Minha mulher queria voltar sozinha, eu viajando, trabalhando, saiu o primeiro disco. Eu não ficava em Atibaia. E ela lá. Aí a igreja veio e deu esse suporte. E com um padre querido, amigo, padre chamado César Augusto, num programa da Rádio Imaculada da Conceição, eu estava cantando algumas músicas de igreja, com Louvemos, aquele songbook do católico. E virando, ele cantando, ele falou, Alte Mar, canta uma música de Nossa Senhora. Eu digo isso no DVD, que é fresquinho, que está sendo lançado agora. Eu falei, canta, padre. E ele foi atender um telefonema. E eu comecei a procurar. E eu fiquei totalmente cego. Quantas músicas de Nossa Senhora, de Maria, tendo novembro. Na minha pasta de músicas de igreja, um monte. Mas eu não enxergava. Aí eu tirei uma cifra, virei e comecei a escrever. Eu olhei, tinha uma imagem linda de Nossa Senhora. E eu fui escrevendo. Hoje eu vou, vou me recolher, vou me proteger, do poder do teu santo humano. E fui. E eu vi uma melodia na cabeça, que era essa. Ah, hoje eu vou. E fui escrevendo. A cifra e a letra. Quando ele acabou, desligou o telefone, ele perguntou pra mim. Você vai cantar o que, Otemora? Eu falei, vou cantar a música de Nossa Senhora. Porque como lutador, eu sou meio gosto de desafios. Aí eu falei, então cante. Eu cantei essa música. Aí quando eu terminei, eu vi que ele fez uma resposta, um contracanto, que a gente usou na gravação. Hoje eu vou, hoje eu vou, ele fez. Aí eu falei, deu certo, meu Deus, a música deu certo. Aí quando acabou, ele falou, eu não conheço essa música. De onde você tirou? Eu falei, padre, eu também não conheço, nem sei, de onde eu tirei. Foi Nossa Senhora que me deu. Tá gravado o programa? Porque eu mal me acompanho, eu não sou um violonista, né? Aí, tá gravado. Falei, então me dá, porque a melodia eu não ia lembrar mais. E aí eu pude perceber, porque há tanto tempo, nós conversamos em 2005, em off. Não foi no ar que eu queria fazer um trabalho. Eu fui me recomendando, faça um trabalho de músicas católicas. E eu queria, só que eu queria regravar algumas músicas. Mas não era, não era isso que, não estava programado isso. E aí eu percebi que eu tinha que mostrar a minha experiência de fé, a minha realidade. O que aconteceu, o que era realmente fruto do meu coração. E aí eu fui buscando me espiritualizar mais, me concentrar mais, me aproximar do ministério que eu participo há nove anos, do Ministério Epifania. Do padre, amigo, mostrando para ele. Espiritualidade, música, música, música. E eu fiz todas as composições, com a sessão de uma, que é de uma grande amiga, desse disco. E mais duas do DVD. E compus. E já temos um, se quiser gravar amanhã, já tem um disco pronto também. Com novas músicas que eu não parei de compor. E eu não tinha feito nenhuma composição. E esse CD, que saiu no final do ano passado, foi indicado com o melhor álbum pop do ano. Foi indicado, com o Altemar Dutra Júnior, com o melhor cantor do ano. Tudo católico. E com o melhor intérprete pelo troféu Louvemos o Senhor. Que é um prêmio de credibilidade na música católica. E eu falei, se eu beliscar alguma coisa, eu vou beliscar o melhor cantor. É a única que eu tenho chance. Não que eu me ache melhor cantor do mundo, mas eu estou chegando agora, né, no segmento. Mas me deu muita alegria, já que ao lado do Anderson Rossetti, meu amigo, músico, parceiro, que me ajudou a produzir, produziu de maneira excelente, o Aquiles Faneco. Nós recebemos o troféu de melhor álbum pop do ano. O CD. Então eu falei, meu Deus, eu não estava errado. Eu não estava errado. Então as músicas realmente tocaram, quem escutou. E é o que a gente vem fazendo. Então eu estou muito feliz, muito realizado. Eu vou cantar então um trechinho de Santo Manto. Pode ser? Hoje eu vou Vou me recolher Vou me proteger No poder Do teu Santo Manto Pode a dor Bater Em meu peito E o choro chegar A rolar Mas eu não Em tempo algum Sozinho Vou ficar Pois hoje eu vou Vou me recolher Vou me proteger Vou me proteger Do poder Do teu Santo Manto Oita, que maravilha! Quem começou como campeão brasileiro de socos e pancadas Você está progredindo muito, viu? Mas eu tenho as minhas fraquezas, eu nem dou meus pontapés Vamos só Vamos dar umas perguntas, Neto Começamos as nossas perguntas Altemar Que coisas Fazem você chorar? Estava vendo hoje Um programa de televisão Pela manhã E De um programa Que as crianças Podem ficar Não só adotadas Mas elas podem ficar com Eu esqueci o termo, né? Cuidam das crianças Não adotam as crianças Cuidam Passam o dia No final de semana E aí se for se adaptando Fica um mês Aí pode ter uma guarda durante um tempo E pode vir a adotar A ideia não é Adotar É cuidar daquelas crianças Dar uma força, né? Família Criança que não tem família E eu acho que depois que eu me tornei filho Pai, perdão Ter filho Depois que eu tive filho Eu fiquei muito sensível A qualquer coisa que mexe com criança Enquanto você está naquela juventude Eu não era muito sensível Depois que nasceu a Isabela Tudo que mexe com criança Para mim mexe muito E eu vi um depoimento do menino Que a mãe Que tinha ficado com o menino Ela falou assim Poxa, a maior alegria na minha vida Foi quando ele falou assim Eu posso ser da sua família? Poxa Eu estava vendo o programa E ela também se emocionou E ela falou Olha, vamos ver, né? Vamos ter todo um processo judicial, legal E aí estávamos dois juntos, né? Então, criança me emociona muito Obrigado Altemar Dizem, né? Que todo mundo tem uma mania Qual é a sua? Ah, eu tenho um monte Um monte? Nossa, eu sou Eu acho que eu não posso nem começar a falar das minhas manias Mas a gente vai adquirindo mania Agora com 43 anos Já quase mais velho que o meu pai A gente vai botando mania no decorrer da vida, né? Quem percebe minhas manias são as minhas filhas mais E aí que você percebe que está com alguma mania E eu não digo, não é superstição não Porque não tem superstição É mania Por exemplo? É íntimo isso Só nós estamos assistindo, né? Meu maior estúdio Eu só vou para o banheiro com violão É uma mania Eu não tenho jeito Eu não vou ao banheiro Eu não consigo me concentrar Vamos dizer assim Tem gente que gosta de ir uma revista, né? Uma coisa de ser bem íntima A gente falou, amor de Deus Que ninguém esteja nos escutando Mas é a mania Quando você sabe quando Eu não estou ensaiando com uma banda Porque eu estou em casa, hein? Pega o violão e fala Aí, pai, já vai no banheiro Pronto Mais parte Altemar Uma pergunta meio pesada, né? Se você nascesse mulher Quem você gostaria de ser? Com todo o respeito A minha esposa E minha sogra A minha mãe Minha mãe porque Ela Para mim é um leão Minha mãe Ela Como eu disse Ela foi um exemplo É um exemplo para mim de mulher, né? Exemplo inclusive para a minha irmã Para a minha esposa também Foi meu pai Foi minha mãe, né? É uma filha maravilhosa Esposa exemplar Que deixou inclusive o seu sonho Por conta da família, né? Então, se eu fosse a mulher Seria a Marta Minha Nossa Com certeza Obrigado, né? Altemar O que lhe aconteceu Que você não desejaria O seu pior inimigo? Eu me sinto um cara Abençoado, né? Eu acho que Eu não tenho mágoa de ninguém Eu não sinto Nunca fui prejudicado na minha vida Eu agradeço demais Eu acho que Só de ter nascido de Marta Minha Eu tenho uma adulta E poder continuar o trabalho De uma família Que a gente fala A gente tem essa mania De falar família adulta Agora Desculpa A emoção Vamos ver se É uma coisa que eu aprendi Na vida Mesmo dando soco Tomando pontapé Quebando o nariz Soco no estômago Assim É que o homem Depois eu vou cantar uma música É ser sensível Ter um coração sensível ao bem, né? Uma pergunta da Marta Minha Nossa Aqui mexeu comigo Mas Eu não quero mal de ninguém Ninguém me fez mal Eu nunca vi Se fez eu não percebi Não tem nem como imaginar Que seria o mal Para alguém E voltando a falar Eu me sinto um abençoado Por poder Primeiro pelo dom da vida Mas por poder Dar continuidade a esse trabalho Eu tenho muito feijão Para comer Para chegar No talento do meu pai Ele para mim É mal canto do mundo Ele está lá E eu faço o meu Mas levando Para aquelas pessoas Que gostavam Lembrança Daquele repertório Feito com muito amor Com muito carinho E as pessoas me entendem São quase 20 anos de carreira Também entendem Compreendem todo esse processo Hoje Com esta linha Quase um ano Trabalhando nesse disco O disco saindo ano passado E lançando agora o DVD Eu falo que a responsabilidade Ainda é maior Nunca tive problema Com meu pai Sempre me lidei muito bem com ele Eu me sinto abençoado De poder cantar Não só para o pai Mas para o pai de todos nós Então Eu não consigo pensar Acho que talvez A família Perder a família Alguma coisa assim Filhos Mas não tenho Não consigo pensar em nada Eu vou pedir Para o Bonfim Passar um Um tapezinho Que nós temos aí Enquanto você me responde Uma pergunta E nós já vamos Para comercial Você Como é que você imagina O céu Você acredita que depois da morte Vai ter um céu Vai ter uma outra vida Ah, eu acho que sim Eu acredito Na verdade acho Não tenho certeza Acho que aqui realmente É esse processo que a gente vive E no céu Eu espero Poder Ter o prazer De cantar Como eu disse aqui Com o Noite do Estrada Como eu cantei Com o Silvio Caldo Com esses grandes cantores Mais junto Com meu pai Oportunidade que eu não tive Profissionalmente como cantor Cantei como filho só Como criança Aprendendo a cantar Mas como cantor profissional Que toca Uma carreira Principalmente Enaltecendo o trabalho dele Eu não tive essa oportunidade Então Poder cantar com ele Seria um céu pra mim Como é que Com quantos anos você tinha Quando ele morreu Treze Treze Eu te peço agora Um pouco de atenção Talvez você se identifique Com minha canção Nesses dias tenho feito Tudo errado E aqueles que eu amo Deixei assim de lado Eu errei Machuquei Quem sempre amei Desprezei Eu pisei Em quem mais me amou Quando estou inebriado pelo mundo Sem achar em minha vida Mais nenhum prazer O ruim não me parece Tanto mal E o certo é impossível De fazer Eu errei Machuquei Quem sempre amei Quem sempre amei Desprezei Eu pisei Em quem mais me amou Que lindo esse clipe Que bonito A gente vai pra comercial E eu queria que você Fosse pra comercial Com mais uma das suas músicas novas Essa Sou teu filho Fala muito do seu pai Fala muito do seu pai aqui Sou teu filho Contra mim Quem poderá Vencedor Eu sou Ninguém vai Viver Assinante da Claro TV Tem em casa A programação da Rede Vida As mais belas canções católicas Interpretadas por Padre Marcelo Rossi Que se encontra o perdão Padre Fábio de Melo O meu futuro é luz e calor Padre Antônio Maria O povo de Cristo mandou avisar Padre Évito Ele é a luz que ilumina meu ser E Padre Juarez de Castro O povo meu Senhor Estão no DVD Erguei as mãos, volume 4 São 17 belíssimas faixas Com clipes, shows E alguns testemunhos Desta geração de padres Que tem transformado vidas Com a força da música E da palavra de Deus Acesse já www.redividashop.com.br Ou ligue 11-2202-8432 Das 8 da manhã Às 8 da noite E adquira o DVD Erguei as mãos, volume 4 Olha a semana da pátria aí, gente! O Brasil que se pode ver Na tela da TV Exalta as cores Flores, amores Sabores e cantores O Brasil brasileiro Xangadeiro Boiadeiro Batuqueiro O ano inteiro Canta contente A fé dessa nossa gente Pra ser feliz Neste país Muita vida Muita família Viva a alegria Rede Vida, o canal da família Jornal da Vida, de segunda a sexta, 9h50 da noite Rede Vida, o canal da família Você está na Rede Vida de televisão, o canal da família O canal da sua família Está assistindo o programa Prazer em conhecê-lo hoje Com o grande Altemar Dutra Jr Que está levando a carreira do seu pai adiante Com muita alegria, com muita dignidade E com muito profissionalismo Uma família de gente bacana Que sabe engrandecer a música brasileira Estamos chegando ao final Graças a Deus o programa é bom, acaba rápido Eu quero saber qual é o assunto que a gente vai abordar Num próximo programa Espero que seja mais rápido do que esse O que você gosta de falar que nós não falamos? Não, eu falei do coração, falei Foi bom, gostei Foi bom? Foi bom, mas sempre tem um projeto O próximo é o 30 Anos do Meu Pai, o DVD Em cima dos 30 anos de falecimento do meu pai Com a obra dele Nunca fiz um trabalho totalmente do meu pai É o nosso próximo passo Ai que legal Ótimo, falta-se fazer uma homenagem bonita Com certeza Sem dúvida E quantas vezes você mentiu nesse programa? Ah, acho que algumas Tudo que eu falo Não, é que não tem nenhum santo O legal é cair e levantar Não pode ficar no chão Mas eu espero que tenha sido o mínimo possível Você não lembra de nenhuma? Não Nada tão grave Só as mentirinhas É isso aí que eu ia falar Quando a gente não lembra que mentiu É que a mentira não era importante E eu não fiz mal para ninguém Porque toda vez que você mente e faz mal para alguém Você não esquece mais Você percebeu, né? E alguma pergunta ofendeu você no programa? Com esse carinho Obrigado Foi uma alegria poder responder Olha, nós chegamos ao final do prazer em conhecer o de hoje A nossa proposta foi cumprida Trouxemos aqui uma criatura maravilhosa Alguém cheio de espiritualismo Uma família bonita Uma família que vive Deus Que vive da música Que vive de fazer o bem Que vive trazendo o bem Nós estamos precisando tanto no Brasil de gente Que vive preocupada em fazer o bem Nem para os outros E outras coisas curiosas desse programa Uma pessoa que se emociona Porque uma criança pediu para ser da família É uma coisa sensacional A família é muito importante Não deixa que a sua família destrua E se ele fosse mulher Quem você seria? Perguntou a Poletti Ele disse Eu seria a minha mãe Que bom ter mãe Que serve de exemplo Que bom querer ser mulher E querer ser a sua mãe Né? Tem gente que queria ser a Marilyn Monroe Que ganhou dinheiro Mas também tem uma história triste Morreu mal Eu quero saber o seguinte Posso contar para o meu telespectador Que você só vai ao banheiro Tocando violão? Pode, pode Minha concentração Você já viu que até o banheiro lá É musical Musical Acústica é fantástica Como? Acústica maravilhosa Eu vou dizer que você Podia botar no disco, né? É Olha, eu queria agradecer muito a sua presença Agradecer a sua família Agradecer ao seu pai Que está nos escutando Sem dúvida alguma Lá da BD Eterna E dizer que Fizemos com você um programa De 3 mil segundos Quer dizer É um programa de 50 minutos Fizemos pouquíssimas perguntas Mas você contou tanta coisa curiosa Que não precisava nem fazer Pergunta Tal a riqueza Do programa que você fez Queremos te agradecer profundamente E dizer ao telespectador Que o programa é um prazer em conhecê-lo É isso É mostrando para você Que quanto mais você conhece as pessoas Mais você gosta delas Nós gostamos de você E vamos pedir para você encerrar esse programa Sem o nosso prefixo Vamos Mas com a música linda Que você tem No seu novo disco Que se chama Pequenas Coisas da Vida Obrigado por tudo Obrigado de coração Dia 7 de setembro Estaremos no Raléu de Franca Obrigado, Márcio, por ter me acolhido Esses dias Foi maravilhoso Nas pequenas coisas do dia Sinto a presença de Deus Senhor, fazer que eu possa perceber Teu poder Teu poder Seja pelo ar que eu respiro Ou numa criança sorrir Um idoso feliz é cantar Com eles você está Pode estar Pode estar Nas cores Nas flores No som das águas Verdes Dos mar No azul do céu O sol a brilhar Ali também Vou te encontrar Faz meu coração Deus Amém Amém Amém